Vários alunos de escolas públicas estiveram participando do encerramento da campanha de prevenção na gravidez na adolescência, que teve como tema Não pule etapas, tudo tem seu tempo. O evento foi realizado no auditório do Instituto Federal do Pará e FPA. No dia 3 de fevereiro o governo federal lançou a campanha instituída por meio da lei federal número 13.798 barra 2019. De uma forma bem lúdica, a coordenadora do programa Saúde na Escola, Ana Lúcia, abordou a temática com os estudantes. Nós estamos levando para todas as escolas, tanto municipais como estaduais, então os servidores, os profissionais dos postos de saúde estão indo às escolas do município falar sobre o tema e uma equipe da Secretaria de Saúde, como o PSE, que é o Programa Saúde na Escola, e a Rede Cegonha, estamos indo em escolas estaduais e federais, como aqui no IEF, que nós estamos hoje fazendo essa culminância. Então foi um mês de intensas ações que eu acredito que a gente vai colher frutos no futuro. Aninha, uma das personagens interpretada pela Ana Lúcia, entrou em cena durante a reportagem para deixar um recado para a garotada que vai brincar neste carnaval. Aninha, ela vem assim para alertar as colegas, as amigas. Amigas, oh, alô, cuidado, amor, tá? Cuidado com os assédios, tá? Não vá saindo com qualquer um, tá? Respeite o seu corpo, tá? Presta atenção nessas músicas que estão aí, que incentivam a questão do sexo sem proteção, nada de pele na pele, hein? Olha só, você não senta, você não vai no pele na pele porque você não é obrigado, amor, hello, atenção, tá? Conserve-se, respeite-se para poder ser respeitada. O secretário adjunto de saúde esteve participando do evento e destacou a importância da campanha. Estamos fazendo essa campanha no sentido de despertar a sociedade, despertar a população de Paropebras do município para um problema que tem conotações, impacto social, socioeconômico e na saúde, que é a questão da gravidez na adolescência. Então, nós estamos com uma mobilização muito forte, começando agora, mas durante todo o ano, junto com o programa de saúde escolar, para trabalhar nas escolas, nos postos de saúde. Hoje, nós temos aqui grande parte da nossa equipe da atenção básica, da Rede Segonha, onde nós estamos acolhendo os adolescentes e orientando, despertando, para que se preparem, que deixem a gravidez para um outro momento da sua vida. O assunto precisa ser conversado na família e no âmbito escolar. Vamos namorar, vamos nos amar, mas vamos nos cuidar e vamos ter em mente do momento certo, não pular etapas, ter um momento de estudar, de se desenvolver profissionalmente, para aí a partir daí se preparar, ter maturidade, ter estrutura familiar, econômica, para dar esse passo tão importante que é a gravidez. A estudante Ingrid lembra que o assunto é sempre atual e que precisa ser debatido. Para ela, a palestra foi de muito conhecimento e aprendizado. Eles estão falando de algo de extrema importância, mas algo mais suave, que a gente realmente pega essa visão de que gravidez agora não, e se for fazer tem que ter a prevenção, sim. Então, assim, é algo muito importante. Na própria família dela já teve casos de gravidez na adolescência e entre os amigos também. Tem sim, na minha família, tem primos que já engravidaram desde cedo, só que por falta de orientação tanto dos pais quanto da escola, porque eram de família humilde, não tinham uma escola adequada, por motivos assim. Então, eu já presenciei, eu já vivi, então se não é fácil, eu percebo que é uma caminhada difícil desde cedo, você não sabe o que fazer com a criança e tal. Então, assim, hoje em dia é algo muito importante. Então, é algo, como você disse, é algo que sempre tem uma atualidade, né? Obrigado. Obrigado. Obrigado.